Bom, ainda não temos provas para dizer com certeza, mas pelo que tudo indica é possível um anúncio de remake na franquia Assassin's Creed, o remake do primeiro game. Se isso realmente acontecer, o que neste jogo não podemos ter? Fica comigo no vídeo e deixe a sua opinião também depois. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de tudo, eu agradeço vocês pela alta audiência e também comentários no último vídeo, onde nós falamos sobre o que poderia salvar Valhalla. Eu adorei a interação de vocês. O que vocês comentaram, eu li tudo. Alguns eu respondi, outros eu não pude, porque realmente teve bastante comentário. Fiquei muito feliz, mas eu li tudo. E por isso, antes de qualquer coisa, eu estou aqui agradecendo. Caso você ainda não tenha visto o vídeo que eu estou falando aqui, o link está no cardzinho, é só acessar lá. No vídeo de hoje, nós vamos falar do suposto remake do primeiro jogo da franquia, que tanto queremos e pode ser que aconteça. Faltam aí exatamente um mês, né, para o Ubisoft Forward. E se forem revelar alguma coisa, certamente vai ser nessa data. Bom, pensando nisso, né, eu queria colocar alguns pontos que eu não gostaria de ver nesse remake. Peço que deixem aquele like poderoso. Se ainda não for inscrito, se inscreva e vamos com tudo. Links de Discord e Telegram oficial do canal estão na descrição, no comentário fixado também, para você não perder mais conteúdos. Lá, eu mesmo aviso sobre tudo o que rola aqui. Bom, o primeiro ponto seria a perca da seriedade. Isso não pode acontecer. Assassin's Creed 2007, né, o original, é, na minha opinião, aí o jogo mais sombrio, mais sério, desde o enredo, protagonista e NPCs que interagem com a gente. Até a trilha sonora, se vocês ouvirem, vão notar que é num tom mais focado aí na seriedade. E isso precisa se manter. Do segundo game pra frente, existem piadinhas, personagens engraçados, momentos cômicos, mas em Assassin's Creed 1, não. A Ubisoft de hoje, ela não é, né, nem de longe, a Ubisoft de 2007. E eu temo que possam mudar, não só a personalidade do protagonista, como também do jogo num todo. Por isso, eu não gostaria que isso acontecesse. Altair precisa se manter com aquele ar sério, arrogante, prepotente, né, de início de game. E, literalmente, aí, um assassino a ser temido. Pontos com coisinhas engraçadas, mano, não colam nesse jogo. Então, cuidado aí, roteirista. Esse, desde a trilha sonora, né, provavelmente vai ser a mesma, se existir esse game, caso não. Mantenha, né, até mesmo a trilha sonora nesse mesmo tom sério e sombrio. O jogo não pode ter itens viajado, como a gente tem hoje em dia em Valhalla. Por ser um jogo sério, com elementos pé no chão, eu não gostaria que metessem em uma loja de cosméticos recheadas de itens com neons, raios, brilhos, etc, tá? Ah, mas não quer só não usar. Mano, eu não queria nem que colocassem. Na moral, a Ubisoft faz porque vende, tá? E se eles fizerem o remake, obviamente, vai vender também, se eles colocarem esses itens lá. E esse é o meu medo, tá? Se tiverem alguma loja, e provavelmente teremos, que sejam aí variações de coisas reais que existiram naquele mundo, naquela época, né? Podemos ter diversas adagas diferentes, espadas, até bestas eu aceito, mas nada de espada de cotonete, uniurso de montaria ou armadura, né, steampunk, Ubisoft. Eu me lembro que quando anunciaram o Splinter Cell Remake, né, alguns meses atrás, aí, os produtores disseram que, e repetiram, né, várias vezes, que o jogo vai respeitar as raízes. Eles vão fazer um jogo exatamente como era, né, o original no quesito de mecânicas, né, tal. Não vão mudar, deixar aquele game que era 100% stealth, algo mais porradeiro. Não, eles não vão fazer isso. E se a mente de quem fizer o remake de Assassin's Creed 2007 for dessa mesma ideia, né, dessa mesma linha, eu vou ficar muito feliz. Respeitem o jogo original. O game não pode ser exatamente igual ao original. O que eu quero dizer com isso, galera? Vamos lá. Eu digo isso no sentido de quests, tá? Isso porque aquele jogo, ele era basicamente pegar um contrato, matar, pegar outro contrato, matar, pegar outro contrato. E assim vai, né? Nos dias de hoje, não sei se isso iria caber ainda, sabe? Pra gente das antigas, que conhece, né, que conhecemos o jogo, beleza. Mas eu penso que pro público novo, né, de hoje em dia, tal, que não conheceu o game, isso talvez poderia se tornar repetitivo de maneira bem rápida. E a galera nova ia acabar abandonando, né? Por isso, eu acho que ele não poderia ser totalmente igual nesse sentido, tá? Pra deixar o game ainda mais convidativo, eu certamente iria acrescentar coisas. Métodos diferenciados de assassinatos, oportunidades diferentes pra você matar um mesmo cara. Mas tipo assim, a nível de Hitman, tá ligado? Colocar trocentas coisas mesmo pra você ter a oportunidade de matar o cara. Que nem, é mais ou menos em Unity, sabe? Unity dá ali, eu acho que umas três oportunidades. Eu colocaria umas cinco, seis, tá ligado? Pra deixar mesmo bem diferenciado e que as pessoas depois trocar figurinha. Como você matou? Como que você fez, tal? Eu fiz desse jeito. Ah, eu fiz do outro, também deu certo. Sabe, esse tipo de coisa eu acho bem legal, tá? Eu acredito que nessa questão, o que viria a agregar bastante... Eu sei que o vídeo não é sobre o que eu acho que deveria fazer, e sim o que não deveria ter, né? Mas, cara, seguindo essa linha, coloquem conteúdos que a gente vê no livro, em Bloodline e em Revelations, né? Seria o jogo definitivo do Altair. Porque aumentaria, né, deixaria o game maior, um enredo maior, e todo mundo passaria a conhecer o jogador em uma única mídia. Hoje em dia, eu acredito que a maioria da galera que gosta do personagem é pelo que leu nos livros e jogou em Revelations. Porque no primeiro jogo, não explorava a vida do cara, saca? Se fizerem isso agora, eu acho que pode ser muito bem-vindo. Então, eu não acredito, acho que não pode seguir exatamente a mesma linha ali de enredo tal do jogo original. Não podem mudar o rosto do Altair. O modelo de rosto, né, do Altair, o Francisco Randes, ele precisa continuar. Já fizemos um vídeo até explicando, né, que o Animus dos Templários, naquela época, criava um avatar, e por isso o rosto do Altair era o mesmo do Desmond. E todo esse lance de limitação daquela versão não pode ser mudada. Não sei se hoje em dia a Ubi ainda detém, né, os direitos de imagem desses atores que participaram do primeiro jogo. Eu acho que sim. E se realmente for uma verdade, os modelos de rosto de Altair e Lucy não podem ser mudados. Hoje existe tecnologia mais que suficiente pra que eles façam um rosto ainda mais semelhante, algo 100% fiel aos rostos desses atores, né? E eu acho que ficaria do caramba. Então, por favor, não mudem a aparência do Desmond barra Altair e da Lucy Ubisoft. Essa questão a seguir é bem polêmica e eu quero a opinião de vocês, tá? Como eu disse no tópico anterior, as limitações do Animus devem continuar pra que o jogo seja o mais fiel possível, né, ao primeiro jogo nesse quesito de lore. Isso significa que não vamos nadar também no remake. Altair não pode nadar e fim. No primeiro jogo, caso alguém mais novo aqui não saiba, Altair não nadava. Quando a gente caía na água era dessincronização e tal, pá. Isso foi justificado mais tarde como sendo uma falha do Animus que eles utilizavam e por isso nos demais jogos era possível nadar, né, com os Animus mais atuais e tal. E naquele em questão, não. Desculpa, na verdade, era desculpa, né, pra limitação tecnológica da Ubisoft na época e tal. Mas eu acho o animal quando eles justificam isso com a lore da franquia. Embora eu quisesse muito um Altair nadando, isso até aumentando o nível de exploração dentro do jogo e tal, eu acredito que no final não deveriam mexer nisso, tá? Na minha cabeça, eu até colocaria um troféu de nome 100 metros rasos do Altair pra gente ganhar quando nadasse pela primeira vez com o personagem, mas melhor não. Esses, pessoal, são os meus cinco pontos dos quais eu acredito que não podemos ter em um possível remake. Se vocês gostaram, comentem se vocês também gostariam de ver um vídeo com as cinco coisas que eu quero que mudem, que eu quero que tenham no game e que não existem no jogo original. Prometo fazer e trazer ainda essa semana, mas eu quero saber se vocês têm interesse nisso, tá bom? Comentem aí. E também comentem, né, o que vocês não gostariam de ter nesse Assassin's Creed Remake, caso ele venha a ser confirmado como uma verdade, né? Comentem aí pra gente trocar ideia. Um forte abraço pra vocês, sucesso, beijo sempre, valeu pela audiência, é nóis, gente, fica com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho